Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim dar uma dica de um desinfetante, na verdade, gente, é um bactericida muito bom, muito forte, que é excelente para lavar banheiro, parede de cozinha, aquela parede que está engordurada, difícil de sair, né gente? Manchada. Pessoal, esse desinfetante é uma maravilha, super fácil de fazer, ele é concentrado, então você vai poder dissolver depois na água, então isso quer dizer que ele rende muito. Resultor, gente, é maravilhoso para limpar o piso do banheiro, gente, é excelente. E os produtos que nós vamos usar aqui são muito fáceis de vocês encontrarem, ou até mesmo já terem aí nas suas casas, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o que eu vou estar usando, gente, olha. Vou usar aqui um removedor de esmalte, que é a acetona. Gente, olha só que legal, essa acetona, ela tem o aroma, no caso aqui eu estou usando o aroma de uva, então o nosso desinfetante vai ficar também bem cheiroso, tá? Então aqui tem 90 ml de acetona. Vamos utilizar a pedra sanitária, gente, olha aqui também, aí você pode comprar também o aroma da sua preferência. Eu vou estar usando aqui, que é lavanda, que é bem cheirosa também. Vamos usar aqui o bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa bem cheias. O vinagre de álcool, vou usar 300 ml de vinagre de álcool. Detergente, né, esse que a gente usa para lavar louça. Também esse daqui é muito cheiroso, que é de maçã. E vamos precisar também de água, que é água quente, para poder dissolver aqui, no caso, a nossa pedra sanitária. Para facilitar, gente, eu costumo ralar, então, para ficar mais fácil, tá? Então, eu tenho aqui meu ralador, vou estar ralando aqui nessa bacia. Olha só. Tá, gente, ó, a pedra está aqui, e agora eu vou estar ralando aqui, e depois eu mostro para vocês o que a gente vai fazer em seguida. Então, vamos ralar a pedra. Pessoal, já ralei a pedra. Olha aqui, gente, é bem facinho de ralar, tá, ó. Está aqui o pozinho da pedra, e agora eu vou colocar água quente. Tem que ser água bem quente. Então, aqui eu tenho, ó, pessoal, um litro de água bem quente. Vou colocar... Vou dar uma mexida aqui, né, gente, para ajudar aqui a dissolver. Gente, fica bem cheiroso, viu? Esse desinfetante é muito bom mesmo, viu, pessoal? Inclusive, para você lavar o vaso sanitário, nossa! Fica com aquelas manchas amareladas no assento do vaso. Gente do céu, isso aqui é tudo de bom. Além de ser super barato e rende muito. Olha, gente, eu coloquei aqui, então, a pedra sanitária, a água quente. E agora, o que eu vou fazer? Aos poucos, gente, ela vai dissolvendo, tá? Olha, tem algumas pedrinhas aqui bem pequenininhas, ó. Mas não tem problema, porque ela vai se dissolvendo depois. Então, vamos colocar agora o restante dos ingredientes. Eu vou colocar aqui, gente, ó, bicarbonato. Misturar. Bicarbonato também tem que dissolver bem. Porque você pode, inclusive, usar depois esse desinfetante no borrifador. Então, tem que estar bem dissolvido. Caso você vá usar para limpar a parede, aí o ideal é você colocar realmente no borrifador. Vamos colocar aqui também. 300 ml de vinagre. Vamos colocar nos corpos. Vamos fazer aqui da reação. Mais uma mexida. Agora eu vou colocar o detergente. Um pouquinho, mexendo. E aí, pessoal, eu vou transferir aqui para uma bacia. Senão, aqui, essa bacia aqui fica muito pequena, né? Vamos colocar aqui nessa bacia maior. Gente, aqui nessa bacia eu tenho um litro de água fria. Então, vamos colocar essa mistura aqui nessa outra bacia com água fria. Vocês estão vendo o quanto que vai render, inclusive, aqui o nosso desinfetante. Vou terminar de colocar aqui, ó, o detergente, os 300 ml. E aí, pessoal, falta apenas o último produto, que é a acetona. Então, agora eu vou colocar a acetona, 90 ml de acetona. Vou colocando, pessoal, aos poucos. Vou mexer aqui com essa colher. Está bem aqui, né? Para vocês verem aqui no vídeo. Está bem aqui a bacia. Está aparecendo. Olha, gente, vou colocar agora. Vou dar uma mexida. Está ficando cheiroso. E uma cor bonita também, né? Rosa. Coloquei toda a acetona. Agora eu vou mexer aqui muito bem. Vou virar um pouquinho para vocês verem como ficou, gente. Olha só. Pessoal, agora o que vai acontecer aqui? Vocês podem fazer até uma quantidade menor ou até pode dobrar, no caso aqui, a receita, tá? Você deixa, depois que você fizer essa mistura, esse desinfetante, pessoal, você só pode colocar esse desinfetante numa garrafa ou numa vasilha com tampa depois de 24 horas, tá? Então, por enquanto, você faz, deixa aí no lugar, na sua lavanderia. Depois você só vai poder colocar numa garrafa ou vai poder invasar depois de 24 horas, tá? A não ser que você faça uma quantidade menor e já use tudo. Se for para guardar, aguarde 24 horas, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, gente, eu vou pegar só uma pequena quantidade agora para mostrar para vocês como que eu uso a limpeza do banheiro para lavar o piso, lavar a parede e o vaso sanitário. Tá, pessoal? Então, tá prontinho? E agora eu vou colocar um pouco no borrifador e vou mostrar para vocês como que eu uso. Pessoal, eu coloquei aqui nesse balde a água. Aqui tem mais ou menos meio balde de água. E agora, gente, eu vou colocar, olha, 50 ml desse desinfetante, né, gente? Tem que ser pouco, gente, porque ele é muito forte, tá? Então, só 50 ml, vou colocar a metade aqui, ó. 50 ml já é o suficiente para você limpar todo o banheiro, gente, tá? Não precisa mais do que isso. Agora, essa quantidade aqui que sobrou, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, meu vaso sanitário, né? Já vou colocar aqui, é deixar de molho. Enquanto isso, eu vou limpando o banheiro, tá, gente? Aqui nesse borrifador, eu coloquei mais um pouquinho também e coloquei água, tá? Então, é só misturar. E agora, gente, ó, eu só vou espirrando aqui em toda a cia, todo o vaso sanitário, tá, gente, ó? Deixa eu virar aqui o meu, ó. Tá, gente, ó? Só espirrando aqui em todo o vaso sanitário. A mesma forma, ó, pessoal, eu faço com o azulejo aqui da parede. Vou borrifando. Deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Ó, gente, ó. Tá? Ó, só ir borrifando, gente, na parede. Depois vocês vão passando aí a esponja que vocês estão acostumados a usar. Gente, o banheiro vai ficar limpinho e cheiroso, pessoal, ó. Ó, tá? Ó, borrifando aqui. Aí eu vou usar uma esponjinha que eu costumo usar para lavar, né? Ó, essa esponjinha aqui eu vou passando aqui depois e vou borrifando tudo, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos começar, então, a limpeza aqui do banheiro. Vamos lá. Pessoal, já acabei a faixinha do banheiro, vou mostrar para vocês, resultado. Olha só, gente. Ó, só com aquela costurinha, aquele desinfetante. Usando somente o desinfetante. Eu limpei todo o banheiro, pessoal. E, além de estar limpo, cheiroso, está também, né, gente, ó. Higienizado, desinfetado. Olha aqui o tapetinho do banheiro, que estava todo amarelado, gente, olha. Está branquinho. O chão aqui também está bastante mancha, toda amarelada. O piso, a parede. Olha só, gente. Esse desinfetante é muito bom, econômico. Não precisa usar mais nada. Né, pessoal? Olha. Olha o quanto você economiza usando produtos baratos. E aquela receita rendeu dois litros desinfetante. Super desinfetante, na verdade. Olha o vaso sanitário. Limpinho, gente. Desinfetado. Olha só. Olha só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam em suas casas, porque é muito bom, cheiroso e rende muito. Então, comentem bastante. Se inscrevam no meu canal. Ativem o sininho das notificações. Um beijo para todo mundo. E até a próxima dica.